Salve aí galera, Empresa Está Fácil, eu sou o Anderson, aqui no canal do YouTube, Empresa Está Fácil. Hoje vamos fazer um vídeo aqui para saber qual o melhor alarme na atualidade. E quem vai me ajudar a fazer esse vídeo são vocês, nossos inscritos, deixando aqui abaixo nos comentários um relato de qual o melhor alarme você já instalou até hoje, custo-benefício, peça de reposição, qual dá menos retorno, qual te ajuda melhor aí na situação de instalação, subida de vidro, travamento de portas, abertura de cola com alas, qual te dá mais opções de saída auxiliar, bloqueio. Então hoje a gente vai fazer esse vídeo diferente. Eu fiz uma pesquisa aí junto aos meus amigos, instaladores, distribuidores e foram citados várias marcas de alarme. A gente tem várias marcas de alarme no mercado e a gente vai, aqui através dos comentários, ter um balanço aí de qual se destaca mais, qual mais vendido, qual dá menos problema numa hora de buscar uma peça de reposição, um controle, uma sirene. Então eu vou deixar aqui, vai passar aqui os cards aqui dos alarmes que foram mais votados, entre instaladores aí e distribuidores. E aí vocês vão deixar aqui nos comentários relatos aí, quem já instalou, quem conhece a marca, outra marca que ainda não era conhecida aí de vocês. Então assim, quem acessar esse vídeo vai poder, antes de fazer uma compra, fazer uma pesquisa. Então eu sempre falo pro pessoal aí, gente, antes de fazer uma compra, faça uma pesquisa no mercado, qual dá o melhor retorno aí para o cliente, qual tem o serviço de atendimento ao cliente, pós-venda, o saque para atendimento aos instaladores. Então com um acordo, a gente vai deixar os relatos aqui, já instalei esse salário, modelo tal, esse aqui já vem acompanhando um carro, às vezes a pessoa instala num carro, usa durante os 3, 4 anos, retira daquele carro, é assim que compra um outro carro, coloca num outro carro, ainda fica com ele por mais tempo. Então deixa aí nos comentários aí, qual você já instalou, qual marca você conhece, por quanto tempo foi instalado no seu carro e não apresentou um defeito, uma falha, um problema, as funções, bloqueio, saídas auxiliares, pulso para subida de vidro com carros específicos. Então esse vídeo vai ajudar o pessoal aí, beleza? Conto com vocês aí, curtam esse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, para receber notificação de vídeo novo e vamos deixar os relatos aí, qual o melhor alarme aí na atualidade. E depois a gente vai fazer um outro vídeo sobre um balanço desse aqui nos comentários. Então segue aí pessoal, todos os modelos que foram citados e deixem nos seus comentários, valeu? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí galera! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.